Eu vou explicar pra você como é que funciona a maior liga de esporte universitário do mundo Onde alguns atletas que hoje jogam na NBA, na NFL, na Liga de Base, na Liga de Rock no Gelo Até mesmo a Major League of Soccer passaram antes de conseguir chegar nesse nível profissional Tenho certeza que vai estar muito legal, você vai entender como funciona a estrutura do esporte universitário aqui nos Estados Unidos E por que que isso é tão grande e tão abrangente aqui E além de saber quais são as divisões que você pode conseguir bolsa esportiva Vamos nessa! Fala população, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Henrique na América E como eu falei pra você, eu vou explicar tudo sobre como funciona o esporte universitário aqui nos Estados Unidos A maior liga de esporte universitário do mundo, a NCAA Ninguém tem a abrangência que eles tem quando se trata de esporte universitário Que é até televisionado aqui nos Estados Unidos, alguns jogos de basquete, futebol americano e até mesmo de outros esportes E também passa no Brasil, se você já ligou na ESPN Algumas vezes está passando jogos de basquete universitário Jogos de futebol americano e universitário aqui nos Estados Unidos está passando no Brasil Eu mesmo na minha casa já assisti Mas o que muitas pessoas não sabem é que alguns astros do esporte, dessas ligas profissionais como a NBA, a NFL Passaram por universidades filiadas a NCAA, ou seja, foram atletas e estudantes Eu acho isso muito legal Tá Henrique, me explica melhor aí como que funciona, qual o número de universidades filiadas a NCAA Como que eu faço para conseguir uma bolsa esportiva e tudo mais Bem, a NCAA é dividida em três divisões e ao todo são mais de mil universidades Dentro dessas, todas essas divisões somadas da mais de mil universidades Para você ver a quantidade de universidades, a quantidade de atletas e estudantes que tem aqui nos Estados Unidos Não tem rebaixamento como no futebol, então se algum universidade jogou muito mal uma temporada Não vai ser rebaixada para a divisão 2 Isso não existe aqui no esporte universitário E bem, como que funciona para conseguir uma bolsa, como que funciona tudo isso? A divisão 3 não dá bolsa esportiva Tem ótimos universidades do ponto de vista acadêmico Mas não dá bolsa esportiva Então se você quer uma universidade que pertence à divisão 3 da NCAA Para vir estudar aqui Eu não recomendo você tentar bolsa esportiva porque eles já vão dar Então não vai só apenas pelo lado acadêmico Tem ótimas universidades na divisão 3 acadêmico E o nível esportivo também não é fraco Você pode jogar com a sua universidade e estudar, ser um centro-atleta normal Na D3 aqui, como os americanos falam A divisão 2, ela dá bolsa esportiva Tem a divisão 2 e 3, elas são universidades de porte médio e pequena Aqui de modo geral nos Estados Unidos Então a divisão 2 está a bolsa Que é um estudo aqui no interior de West Virginia Combinou uma bolsa acadêmica com uma bolsa esportiva E a universidade de divisão 2 Então vale muito a pena aí você estar tentando Você quer ser um centro-atleta aqui Você que joga futebol ou algum outro esporte Eu sou atleta de natação, pelo menos até a data desse vídeo aqui que eu estou gravando Eu sou atleta de natação aqui pela universidade E a divisão 1, que é a maior de todas É onde lota os estádios É onde é televisionado Onde tem um imbope muito grande Muitas pessoas assistem jogos da divisão 1 Lotam os estádios, como eu mostrei aqui no começo desse vídeo O estádio da Universidade de Michigan Lotado de pessoas assistindo o jogo Mais de 90 mil pessoas aí Apoiando, torcendo pela universidade As charlírias, que são as animadoras de torcida Fazendo uma festa também Enfim, passando na televisão, na ESPN Eu acho isso muito legal E muitas dessas universidades da divisão 1 Tem estruturas melhores do que muitos times profissionais de futebol do Brasil Visto que tem sala de fisioterapia Para os atletas, que são os athletic trainers Como os americanos falam aqui E os técnicos da divisão 1 também ganham salários astronômicos Que muitas vezes passam aí de 4, 5 milhões de dólares por ano Apenas para comandar a equipe de basquete A equipe de futebol americano da universidade É claro que não é um trabalho simples Tem todo um staff por trás deles Para recrutar os melhores Atletas e tudo mais Cada atleta aqui também Tem 4 anos de elegibilidade Ou seja, ninguém pode jogar mais que 4 anos E cada universidade também pertence a uma conferência Com o universidade da mesma divisão Então em alguns esportes As universidades jogam entre elas Nas conferências E depois fazem tipo um meio que um mata-mata A campeã de uma conferência Contra a campeã da outra conferência Para decidir quem é campeão do Nationals aqui Tem um outro detalhe muito importante Os atletas aqui não recebem salário O salário vem em forma de bolsas esportivas Que reduzem o custo da universidade E muitas vezes até mesmo reduzem o custo total Como eu disse no começo do vídeo Eu sou atleta universitário aqui nos Estados Unidos E a universidade que eu estudo com uma bolsa esportiva Com uma bolsa acadêmica Por mais que estejam tentando aí Especialmente se eu li uma notícia semana passada Na Califórnia passar uma lei Que está querendo tipo Dar uma bonificação aqui para os atletas Não só com uma bolsa acadêmica Eles estão tentando passar uma lei dessa Mas no geral o atleta universitário aqui Ele não recebe salário Ele recebe um salário em forma de bolsas Que reduzem o custo da universidade Tá pessoal? Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva para receber notícias aqui Notificações a respeito do esporte universitário Desse mundo aqui Universitário nos Estados Unidos E outras coisas aqui também Aquele abraço Fiquem com Deus e até mais